Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame a chuva de bênção, muita chuva de bênção. E mais um dia o Senhor Jesus me deixou aqui, então quero viver esse dia com alegria. Nada vai me botar para baixo. Rita, pega lá na estante para a minha caixinha de promessas. A Rita agora está me assessorando aqui em casa. Mas eu quis gravar esse vídeo, meninas, que eu vou deixar vocês com água na boca. Estou aproveitando todos os toques da Rita, o produto que ela trouxe. Então vou mostrar para vocês ficarem assim, em polvorosa em casa. Mas antes, a caixinha de promessa, irei tirar uma palavrinha do dia. Conforme eu já falei, cada primeiro vídeo que eu gravar, tirarei uma caixinha de promessa. Vocês aí, meninas, mentalize coisas boas, positivas, para a gente tirar dessa caixinha de promessa. E vamos que vamos. Vou entrar em pensamentos muito positivos aqui, positivo, positivo, com o Senhor Jesus, para falar com a gente com essa caixinha de promessa. Vamos lá? Mentalizando coisas boas. E vou tirar aqui da caixinha de promessa uma palavrinha hoje. Porque ontem saiu dois, então estou certificando que não vai sair dois. Olha, abrindo os olhos, então vamos lá. O que o Senhor fala com a gente hoje? Mais fiel é Deus, que vós não deixará tentar acima do que podem, entre com tentação, dará também a escapar para que possa suportar. Coríntias 10, 13. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários como a gente interpreta essa palavrinha aqui, olha. Deixa aí que as meninas que lêem os comentários vão ficar sabendo, né? E quem quiser comentar, deixa aí da palavrinha do dia, né? Mais fiel é Deus, que Deus é fiel em nossas vidas. Ai, como ele é fiel, né? Então, essa palavrinha, né? Que está hoje aqui bem de pertinho para vocês. Olha, meninas. Desejo para vocês um bom dia, abençoado, né? E quando vier a tarde, já é uma tarde, já é uma boa tarde. É, mas tudo começou com o dia. Aí uma tarde abençoada e uma noite mais abençoada ainda, que eu desejo para todos vocês. Devolvendo para a caixinha de promessa. Vou mostrar para vocês que a Rita, ela é assim. Ela gosta de deixar as pessoas com água na boca, né? Então, ela trouxe aqui para casa e eu não vou deixar de mostrar para vocês. Olha só que tentação para nós. Olha. Olha. Pega aí, Ritinha, por favor. Aqui tem sombra de várias cores. Tem pó, tem iluminador. Tem mais o que, Rita? É pó iluminador e blush. Blanche, pó iluminador, sombra. Essa paleta aqui, olha. A Rita falou que quando ela comprou essa paleta, foi quanto, Rita? 250. 250. Eu nem sei por onde eu começo a abrir ela. Olha, meninas. Meninas, olha. Olha isso. Está vendo? Olha a Gisele Cruz. Você que é maquiadora, amiga. Olha, você tem essa paleta aqui. Que Rita tem. Olha. Esse daqui, olha, a gente, a gente, olha assim, a gente já imagina esses tons na gente, né? Olha que coisa mais linda. É da Avon, né, Rita? É. É da Avon. Olha. Vocês que trabalham como maquiadora, né? Que tem salão de beleza, né? É completa. É completa mesmo. Muito bonita, né? Eu falei, vou mostrar para as meninas e para os meninos. Olha, Carol, Judite, todas as meninas aí. Pensa vocês com uma paletinha dessa. Não é uma simples paletinha, né? É uma paletona. Vou para o outro lado. Olha lá, né? Ah, está vendo? Rita está me assessorando porque eu não sei. Olha, meninas. Olha, meninas. Olha os pincéis, meninas. Olha. Que coisa mais linda, né? Olha. Olha. Para quem trabalha com maquiagem, né? Tem uma paleta dessa completa. E ela fica tão bem guardadinha que pode transportar para vários lugares que não tem perigo de quebrar, né? Eu quis mostrar para vocês essa novidade aqui, né? Olha, maravilhosa. Olha. Vai fechando assim, olha. Ó. Aqui tem o negocinho daqui, né, Rita? Cadê o negocinho? Não. O brasquinho. Depois coloca, né? Vou tampar assim. É. Desse aqui para proteger aqui em cima. Ó. Está vendo? Aí eu quis mostrar para vocês. É do Avon. Está vendo? A marca que já existe há mais de 50 anos. Desde quando eu era pequenininha lá em Barbacena. Já faz tempo, né? Só um tantinho. 130, porco de nada. A Rita está querendo me detonar. Olha que eu ganhei de presente esse mimo aqui que já estou amando. Eu confesso a vocês que eu queria comprar para mim mesmo. Vou hoje, vou amanhã. Nunca fui. Mas foi minha sorte que eu não fui. Economizei. E Rita me deu de presente um iluminador. Olha. Olha. Olha aqui, Sandrinha. Está tudo iluminado para você, Sandrinha. Abafa, meninas. Abafa nada. A gente tem que iluminar mesmo que a vida já é iluminada pelo sol. Então, a gente tem que iluminar a vida assim. Com uma autoestima. Então, ganhei de presente esse iluminador aqui, ó. Já testei em mim. Está dando para ver o brilho? É um brilho do seu olhar. Ah. Ah. Abafa. Né? Então, olha também aqui. Os produtos que a Rita tinha, que é dessa, trouxe. Vários sabonetes, Natura. Todo dia. Olha. Esse é sortido. Esse aqui é sortido. A Rita, ela é tímida. Eu também sou tímida, né, meninas? Mas, então, eu falei, vou mostrar para as meninas porque, olha, né? Então, Rita trouxe muitos produtos, né? Que ela trabalha com isso. Ela é revendedora de Natura e avão. Desde quando ela era pequenininha lá em Pernambuco. Ela já andava com a maletinha pela estrada fora. Ih, a Rita. E levando esses produtinhos. Lindo, maravilhoso. Então, ó. Está na promoção. Está saindo a quanto, Rita? A 18. De 25 reais, está 18. Está vendo? Em qualquer revistinha, está 25, mas na promoção. Ela trouxe... Eu falei para ela. Se vai e vem aqui para casa, traz produto com promoção para as meninas e para os meninos. Ela botou tudo em promoção, ó. Eu não sou boba nem nada. Eu já vou escolher o meu já, já, né? Ó, a bafa. Olha. Né? Nós temos que estar cheirosa para nós mesmas, né? Não precisamos impressionar ninguém. Mas temos que impressionar mesmo. Então, tem essa aqui. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui também, né, Rita? Ela está 17 e essa. 17. Olha. Está vendo? São 5 sabonetes. Maravilhoso. Tudo dermatologicamente testado para não dar alergia no nosso corpite. E não tem animais aí, nada de animais. Não tem animais aqui. É produto vegano. É. Está vendo? Olha. Vocês que estão nessa vibe dos produtos veganos, olha. Está aqui. Até nos cosméticos está entrando. Tem outra aqui também. Pensa que eu não já escolhi o meu. Eu não abafo, eu já escolhi. Né, Sandrinha? Nós estamos nessa vibe de cores, de brilho labial, de fruta, né? Estamos nas frutas. Hum. Olha. Já testei aqui um batom que eu já fiquei apaixonada por esse batom. Olha, meninas. Hum. Aí, eu ainda passei o brilho labial. Olha, Sandrinha. Olha. Né? Olha. Esse aqui também, né, Rita? Ela é 25 e está por 18. Ó, também é um produto vegano. Não tem nenhuma gordura animal aqui, tá? Natura todo dia. Acerola, fro de maçã e frutas vermelhas. Aí, Sandrinha, ainda está na vibe das frutas. Nos lábios e no corpo. Abafa, Sandrinha. São alguns produtos que a Ritinha está deixando nós com água na boca. Mas, o que eu fiquei também impressionada com o Ritinha, porque eu já estou nessa vibe, que eu já uso esses produtos aqui nesse rostinho, né, Sandrinha? Então, o Ritinha vem me tentar com esse produto. Olha que eu já uso o que eu tenho aqui. Aqui é da Renil. Um sabonete gel, limpeza facial com extrato de carvão. Tudo de bom, né? Dá aquela... É como se fosse uma parede que a gente lixa e depois passa a massa corrida, né, meninas? Fica com o rostinho, o bumbum de bebê, né? Olha, sou boba nem nada. Então, ó. Quem não conhece, ó. Essa marca aqui, Renil, já faz toda a diferença pra nós, mulheres maduras, assim, né? Chegando quase na casa dos 60. Ah, bafa, bafa nada. Eu vou fazer 60 anos mesmo. Tô nem aí, ó. Com a cabecinha de quanto? Vamos deixar aí pros 40, 45, né, menina? Tá de bom tamanho. Então, sabonete gel, limpeza facial com extrato de carvão. Né? Muito bom. E também, olha, aqui não é preciso nem falar, né? Renil, creme pra noite e pro dia. Olha. Tá vendo? Um potinho pequenininho. Olha. Os produtinhos aqui. Esse aqui é do dia. Fator 25 mais 30. Mas é sempre é bom passar e não ir para o sol, né? E tem uma noite aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Eu já sou a louca dos cremes, né? Um cheirinho maravilhoso, olha. Ó. É só pra vocês verem, ó. Vou tirar um pouquinho aqui. Pra botar pra vocês verem aqui, olha. Olha a maravilha. Olha a textura desse creme. Né? É por isso que as pessoas perguntam. Mara, seu rosto tá ficando bonito. É? Mas eu tenho aquela disciplina, né? Olha. E você vai espalhando assim, ó. Ó. Tem hora que dá preguiça? Tem. Mas se a gente quiser ficar como? Quem sabe ainda sou uma garotinha. Ah. Já passei há séculos. Mas aqui na cabeça vale tudo. E como vale, né? Então, eu tô mostrando pra vocês alguns produtinhos. Cheirinho muito agradável. Olha como é que deixa a pele do rosto. Se aqui na mão já fica... Olha. Olha. A maciez, a hidratação. Olha. Olha. A diferença de uma mão para a outra. Olha. Tá vendo, né? Olha. A Rita tá ali me olhando. Me olha de banda que eu não sou pitanga. Ela fica olhando e tá aprendendo como eu falo os produtos pra vocês, meninas. Porque a gente já tem uma intimidade pá, pá, cá, pá, pra lá. Então, Renil da Avon. Né? Não conhece. Procura uma revendedora. De Natura. O Avon tem produtos maravilhosos. E Rita trouxe muitos produtos que tem promoção. Se quiser, ela vai fazer uns stories com os produtos. Vai deixar. Vai mandar pros meus stories. Então, meninas que me seguem, vão nos meus stories. Que eu vou botar muito produto pra vocês lá. Querendo, só entrar em contato. Né? Aí, tem os batons também, ó. Os batons. Esse aqui. Batom mate líquido. Foi esse que eu usei? Olha esse aqui, ó. Eu passei ele. Né? Que esse aqui já é meu. Né? Esse aqui já é meu. Né? E tem outro aqui, ó. Também. Eu acho que eu vou ficar com os dois. Porque sabe que eu sou louca. Sou apaixonada por batom. Então, eu acho que eu já... Acho não. Eu já me bandiei pro lado desse daqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Foi esse daqui, né? Foi esse aqui. Ela era pra trazer mais batom. Que eu sou louca por batom. E ela esqueceu os batom. Só trouxe pouquinho. Olha. Olha. Eu vou demonstrar pra vocês. Porque eu já... Eu já fiquei louca quando eu vi. Olha. Ó. Sandrinha, vai dar trabalho, hein? E ele é sequinho, né? E sabe o que eu gostei desses batons aqui? Hum. Ó. Ele é sequinho. Eu tô com brilho labial, né? Já vocês sabem que eu tô hidratando muito os lábios, né? Ficar com os lábios assim. Então, você passa o batom. Ele fica sequinho, ó. Parece que você não passou nada. Aí, como não sou bamba nem nada. Já tava trabalhado com o brilho aqui. Aí, vem dando aquele toque com o brilho labial. E ficou essa boca assim, ó. Essa boca nervosa. Assim, essa nervosa. Quem sabe a mim ainda sou uma garotinha. É assim que eu quero que vocês fiquem. As Marete do canal Mara Silva Dicas e Receita. Com uma autoestima. Se arrume pra você. Se ame, se gosta. Porque se você não gostar de você, quem é que vai gostar de você? Hã? Então, ó. Faz Gamara. Passa o iluminador. Olha, olha. Tudo de bom, meninas. Olha. 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 Vou falar pra vocês que não sabem. É, porque eu falo pra vocês que já passou dos 40, dos 50. E as garotinhas também. Olha. É um produto bom que vocês podem investir. Tem preços maravilhosos desse iluminador. Aonde que nós passamos Mara Abafa? Aqui. Aqui. E aqui no nariz. Né, Rita? Olha. Eu dei um tonzinho aqui, ó. Eu passei. Que eu já passei, meninas. Olha. Mas eu já tô trabalhada no creme. Aí você vem aqui e passa aqui. Que eu já passei, né? Só tô demonstrando pra vocês aonde vocês vão passar. Vou trocar esse esmalte aqui. Qual que eu vou botar, meninas? Né? Olha. Dá uma iluminação no rosto. Parece um bumbumzinho de bebê. Né, Sandrinha? Olha. Ó. Olha como ilumina. Aí eu depois... Aqui vem aqui na parte do nariz. Aí ele... Você olha. O seu nariz parece que ficou até mais fino, né? Parece que você foi... Se o doutor Ivo Pitangui estivesse por aqui, a gente ia falar. Fui lá no Ivo Pitangui. Abafa. Ele já... Já foi, né? Mas o ensinamento que ele deixou aí, a gente põe em prática. Né, Rafael de Boçã? Beijo pra você, Rafael. Ó. Olha como ilumina. Olha. Olha. Eu tava doida por um e ganhei esse mimo aqui de Ritinha. Ritinha toda pura do Agreste. Ó. Rita me deu esse iluminador e eu tô nessa vibe aqui, iluminando. Olha. 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 Já tem uma cara de bolacha, né? Ainda com um pouquinho inchado do dente. Né, meninas? Mas dá pro gasto. É assim que eu sei. Ó. Ó. Gostaram. Mas tem vários produtinhos que eu irei mostrar pra vocês. Caso vocês não conhecem. Né? Vocês ficam por dentro. É muita coisa. É muita, é muita, é muita. Isso aqui é o que, Rita? É uma paleta de contorno. Olha. Eu nem sabia que existia. Judite. Paleta de contorno. Carol. Paleta de contorno. Abre pra mim aí, Rita. É. Tem que pedir ajuda pra Rita, né? A gente não pede ajuda ao universitário no canal do Silvio Santo? Olha. Olha. São coisas que a gente não sabe. A gente vai aprendendo com as pessoas que sabem, né? As pessoas mais jovens têm muito pra ensinar pra gente. A Ritinha ainda é uma garota. Tem só 29 anos. Caminhando pros trintinha. Né? Então, Mara, como fala pra vocês, tá naquela vibe que ela quer aprender tudo. Nunca é tarde pra gente aprender. Olha. Então, olha. Não sabia que tinha essas coisas. Tô encantada. Eu olho assim os olhos. 43 brilha. Eu amei essa cor de batom. É uma cor que eu não tenho. Né? Ainda boto o brilho labial. Hum. Né? E esse iluminador para o... É iluminador que fala, né, Rita? Iluminador para o rosto. Olha meus rostos. O meu rosto já brilha com esse creme. Agora com esse iluminador assim, né? Ó. Aí eu botei esse diadema aqui que a minha sobrinha deixou aqui. Eu botei aqui, né? Pra fazer um charminho pra vocês. E dar ideia. Porque tem muita coisa bonitinha pra gente comprar. Pra colocar no cabelo. Né? Quem tá de cabelo grande, curto. Deixa ele assim, ó. Meia vorossadinho. Pra ficar diferente pra vocês. Gostaram desse vídeo? Com essas informações que você não sabia. Porque eu não sabia. Paleta de sombra me aguarda. Vou aproveitar toda e mais um pouco. Se eu pudesse sair dando desfrute. Ó. Só ia dar eu. Mas nunca é tarde. Ela vai ficar aqui. Não vou deixar a Ritinha embora tão cedo. Tá bom, meninas? Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Deixa um comentário sobre os que eu mostrei aqui. Os produtinhos. Que vocês sabem o que tem. Deixa aí alguma informação. Se vocês se interessarem por algum produto. Que tem aqui, ó. Tem batom. Tem isso. Malte. Tem... Olha. Em cada vídeo eu mostrarei as coisas que tem aqui. Que Rita trouxe, né? Esses sabonetes. Já pensou? Tá toda cheirosinha e perfumada, hein? Hum. Hum. Abafa, menina. Até o próximo vídeo. Rita, fala alguma coisa. Tchau, meninas. Ela não gosta de aparecer. Né? Então, no próximo vídeo, ela vai falar desses produtinhos, tá? Tchau. Tchau.